O Panda, outra coisa, isso é uma pergunta até pessoal. Por que as companhias, principalmente a nossa aqui brasileira, ela quebra no meio do caminho? Ela não fica, um exemplo típico foi a Varig e tantas outras que foram para o vinagre. Tem um jeito, tem uma forma, o que acontece com essas empresas que elas acabam não ficando um longo tempo no mercado? Vamos lá, a aviação já tem aí 110 anos. Esse número pode variar um pouquinho, eu considero a primeira companhia aérea do mundo, a DELAG da Alemanha, que em 1909, transportou passageiros indirigíveis, cobrando tarifas e levando pessoas de A, para mim essa é a primeira companhia aérea da história, mas não era nem avião, era dirigível, balões, né? Balões dirigíveis. Enfim, tradicionalmente as empresárias a mais longeva, né? A KLM, que são depois da primeira guerra mundial, elas completaram agora aí 100 anos de operação ininterrupta. Então, digamos que a aviação tem um século, aviação comercial. E nesse século, nesse século, elas não aprenderam a ganhar dinheiro. A margem histórica de todas as companhias aéreas do mundo, somadas, integrantes da IATA, que é a associação que reúne as companhias, antes da pandemia, era de 1,5% negativo. Ou seja, você vendia 100 unidades monetárias, vendia 100 reais em passagem, e quando você ia olhar no caixa, faltava 1,5 reais. Por que isso? Porque é um setor extremamente desafiador no mundo inteiro, e é um setor em que você não controla praticamente 50% dos seus custos. Qualquer administrador, seja de um armazém de secos e molhados, de uma empresa com 10, de um hospital, né, de um, da, da Hold Brasil, na hora de fazer um planejamento econômico financeiro, ele tem que fatorar qual que é a perspectiva de receita dele, quanto ele vai vender, mas também ele tem que entender quanto ele vai gastar, para ver se a conta fecha ou não. E o problema da aviação é que mais ou menos, grosso modo, e aí pegando, generalizando muito, 50% dos seus custos fogem ao seu controle. Combustível, fatores operacionais, espúrios, como más condições climáticas, tempo, atraso, passageiro que passa mal, variações cambiais, planos econômicos, pandemias, tudo isso vai se somando, e você perde o controle de mais ou menos 50% daquilo que você chama de custo. Então, esse já é um dos vilões. Mas isso acontece no mundo inteiro. No Brasil, você tem ainda alguns elementos que complicam ainda mais a situação. Você tem a insegurança jurídica. Você tem aí uma turma lá em cima que muda as regras ao seu bel prazer, porque tenta instituir passagens a 200 reais. Vai saber. alguém tem um espasmo mental e solta uma estultice dessa categoria. Você tem, no Brasil, a insegurança jurídica, porque você tem um sistema hoje aqui, que é uma indústria mesmo de processar companhias aéreas. Você sabia que 91% vou repetir o número olhando para a câmera da verdade, 91% de todas as ações movidas contra empresas aéreas no mundo estão no Brasil? O mundo tem aproximadamente 200 países. 91% das ações de passageiros contra companhias aéreas estão na pátria amada. Então, virou uma indústria. Uma indústria mancomunada entre juízes, promotores e passageiros que agem com uma fé e que voam para processar companhias aéreas. E normalmente ganham, porque é uma indústria. Tem gente especializada em perder mala. Três amigos viajam com três malas, chegam na esteira, dois deles pegam as três malas, vão para o hotel, fica um lá atrás e fala a companhia perdeu a minha mala. Não perdeu, está no hotel com os outros dois amigos que pegaram as três malas. Aí vai lá e ganha uma tremenda grana. Então, assim, isso é uma coisa que só acontece no Brasil. O Brasil cobra das companhias aéreas o preço mais caro pelo combustível no mundo. O combustível mais caro cobrado para as companhias aéreas de qualquer lugar do mundo é no Brasil. Você tem uma ineficiência horrorosa da infraestrutura. Aeroportos que congestionam rotas, os tubulões, os corredores aéreos que estão saturados porque o país não investiu em tecnologia para separar o tráfego com a eficiência necessária e já é possível e já existe maneira de fazer isso. Você tem regras antigas que não foram mudadas. Você tem um sistema tributário bizantino que cobra em duplicidade e triplicidade. Então, assim, por que que as companhias eu sempre falo isso, né? Por que que a Varig, a VASP e a Transbasil fecharam? Porque estavam abertas. Porque, assim, elas passaram por tantos planos econômicos, por tantas maxi ou mini desvalorizações cambiais. E outra coisa, né? A indústria, ela compra em dólar e recebe receita em real. Avião é feito nos Estados Unidos, basicamente, tirando a nossa gloriosa Embraer, mas Boeing Airbus você compra, Bombardier, você compra onde? No estrangeiro. Paga em dólar, euro, né? Só que a tua receita para vender uma passagem para Fortaleza em real. Então, assim, a gente teve confiscos, né? A gente teve os planos econômicos desastrosos dos anos 80. A Varig, a VASP e a Transbasil, elas emborcaram, elas entraram num mergulho de nariz com o plano Sarneico, com, assim, Cruzado. O plano Cruzado, né? Cruzado 1, Cruzado 2, tal. Então, assim, a dívida dessas empresas explodiu, elas perderam o pé e começaram a tropeçar, tropeçar, e foram, se endividaram e nunca mais saíram desse mergulho. E hoje no Brasil a gente tem as três companhias numa situação delicada porque a gente teve o horror da pandemia, né? Então, essas empresas ficaram no chão aí com 99% da frota parada por meses, meses e meses, pagando salário e tendo que honrar uma série de compromissos, né? Enfim. E o governo não ajudou ninguém aqui no Brasil, ao contrário de outros países em que linhas de crédito foram criadas, empréstimos foram feitos, o investimento direto foi feito também, em troca, às vezes, de participação, em troca ou em dívidas a fundo perdido, enfim. Mas no Brasil ninguém ajudou, né? E a gente tem memória curta, né? Falar, ah, por que eu vou no aeroporto e os aviões estão cheios? Sim, mas vai ver o tamanho da dívida. Então, assim, as três companhias aéreas brasileiras ou que voam no Brasil, correto? Não é nem falar brasileiro. Três companhias aéreas que voam no Brasil, né? Elas têm dívidas monstruosas que vão ter que ser honradas mais cedo ou mais tarde. Algumas foram renegociadas, outras foram empurradas, mas elas não desapareceram. E, para piorar, a situação econômica mundial elevou o preço do barril do petróleo a um patamar muito alto, né? Ou seja, o combustível, que já é o mais caro do mundo, ficou mais caro no mundo todo, mas, mais ainda no Brasil. Então, a pergunta é, como é que a gente ainda tem companhias aqui? a gente ainda tem companhias aqui.